Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele vai morrer, ele vai morrer! Batei! Um! Uh, tá tomando embaixo! Que porra é essa? Faltar um! Boa! Acabou mana, acabou mana! Batei! Uh, brigado! Não! Batei! Ah, não! Como assim o K-8 tá full life? Não! 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 Não é possível! Não é possível! Vai, Daniel! Não dá bala! Se o Daniel pegar errado te deu uma escuta! Não! Não! Doitinho! Beleza! Eu não tenho mais estranho o braço! Bora! MD3! 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 Bora! Pode comprar nada, hein! Round 2! Fight! Para aí! Para de se bater! Pronto! Para aí! Mano, você tá perdendo vida! Mano, eu vim com tudo errado! Eu tô só com... Nossa, velho! Empurra a sword pra lá! Eu só vou ficar atrás do Cauê agora, mano! Eu não vou mais ficar tão câncer! Vai! Calma, calma! Calma, calma! Eu aviso, eu aviso! Calma! Pera aí, pera aí! Eu tenho uma estratégia do nosso time, velho! Acertem! Para! Bota aí o mal bombado! 4 e 30! 4 e 30! Não! 4 e 20 é mais legal! 4 e 20! 4 e 20! 4 e 20! O time tá soltando o tempo agora, velho! Olha essa lançada aí, ó! O Ezê! O Ezê tá morto! O Ezê tá morto! O Ezê tá morto! Bate! Latiga, Goku! Nossa senhora! Tanquei muito! Aqui muito também! Tá bem! Tá bem! Tá bem! Tanca, Daniels! Tanca, tanca! Quero ficar vivo! Tanca, Daniels! Tanca, tanca! Boa, time! Teusou morto! Teusou morto! Gome back! Gome back! Boa! Calma, calma! Calma que é nosso! Calma que é nosso! Ganhamos, ganhamos! Calma que é nosso! Calma aí, calma aí! Matei! Um! Nice! Só tem esse! Nossa! Flowers victory, velho! Mas eu não sei, mano! Eu não sei, mano! Eu não sei, mano! Eu vou ficar até parado! Eu vou ficar até parado! Fica atrás de mim todo mundo! Atrás de mim todo mundo! Calma! Ai meu, velho! Ai essa que é mais, velho! Ai essa que é mais! Ai essa que é mais! Ai é mancada! 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 Recupera a vida lá! Recupera a vida! MD3, né? MD3, tá! 1 a 1 a 1! Round 3! 1 a 1, hein? 1 a 1, é! É agora! Derradeira! Derradeira! Falta quem? Falta o Chaep! Vamos matar o mundo logo, time! Time, vamos matar o mundo logo que eles ficam sem tanque! Não, 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 não! Vai matar eu não! Calma, mundo fica na frente! Quando é, quando é? 30? 30, 30, 30! 30, 30! Agora vai! Vai, vai! Isso é um alabrão, velho! De 3! Caralho, velho! Ai! Isso ali é o caralho, rapá! Porra de ali! O Teus, o Teus, o Teus tá morto! Não deixe que eles me exertarem não, rapaziada! Mata o Brucer! Relaxe, relaxe! Caralho, ele vai pegar de tempo ali! Tanca, tanca, tanca! Caralho, vamos lá! Mata o Uzo, o Teus! Mata o Uzo, o Teus! Mata o Uzo, o Teus! Fala o Pupão! Fala o Pupão! Fala o Pupão! Calma, fica na frente agora! Fica na frente agora! Nossa! Mata o Davi, fica na frente já! Mata o Davi! Mata o Davi! Deu, deu merda! Deu merda, clã! Ele se matou! Ele se matou! Fica na frente do Davi! Fica na frente do Davi! Deu merda, clã! Deu merda! Calma, calma, é nosso já! Deu merda, clã! Deu merda! Boa! Tamo junto! Calma a regra! Calma a regra para cima! Ah, você tá! Tanta que bom, He! Tanta que bom, He! Não! Ah, ele já voou! Vamos nos dar para ele! Tchacacacacacacacacacaca! O mundo, Denis! O mundo! Nossa, já era! Ah, tchacacacacacacacacacacacatacaca! Ah, o que é isso?! Ele deu um ataque básico! Não! Não! Só pra ficar de perto Que absurdo Perdemos, mano O link de todo mundo que participou vai estar nos comentários Pra quem quiser conhecer mais o trabalho de cada um De rede social e etc Obrigado, galera, por ter participado Os caras roubaram do outro time lá, mano Começou batendo Nossa vez, mais difícil Tem os meus reportados Valeu Falou Bom, pessoal, essa foi a queimada Aqui no canal, espero que vocês tenham gostado Dessa melhor de 3, infelizmente não deu certo Pra gente, acabamos perdendo Mas é um modo bem legal, se vocês gostaram Deixe seu like, deixe aí no comentário se quiser que eu trago mais Com jogadores diferentes, com campeões diferentes Mais modos desses Que eu sei que vocês gostaram do pega-pega, né O esconde-esconde, agora a queimada, tudo mais Goku, para de latir Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!